E aí, Vanderlei, desistiu? Não tá dando conta, não? Tá não, Vanderlei? Tá cansativo, esse verde tá cruel, não tá? Tá. Famoso verde, casca de laranja. Olha pra isso daqui. Você é louco. Se eu arrumar uma solução pra ti, tu me agradece depois? Ah, bora. O dia inteiro conseguiu arrancar isso, parece que a tinta derrete, né? Olha só. Tá derretendo, muito grossa. Não tá dando conta mesmo. Ainda tá no mesmo lugar parado, triste, cara. Olha, ó. Trouxe o material. Toma o material, passa aí pra nós ver se funciona mesmo. Não esquece do pincel, viu? Trouxe o pincel aqui. Isso, começa a passar aí direitinho. Vamos ver se funciona mesmo. Vamos ver qual que é o efeito. Será que dá efeito? Olha. Não é que o produto é bom mesmo, rapaz? Olha aí, ó. Tá estourando, é na hora. Tá vendo? Passa aqui, pro pessoal ver. Vem aqui, ó. Mas passa com força, traz bastante. Aí, olha só. Tá passando agora. Dá uma olhada. E aí, Wanderlei, ajuda? Ajuda. Tá ajudando bastante? Ajuda. Tô falando pra você, rapaz, ó. É na hora. Não precisa tá se matando com essa tinta. Aí, não. Passa aqui novamente, só pro pessoal ver rapidinho. Olha aqui, ó. Ó. Aí, calma. Você tá vendo? Na hora. Coisa linda, coisa linda. E aí, você aprova? Coisa linda. Você tá aprovado. Tá até louco. Vou até comprar desse aí pra me revender pros meus amigos aqui do ônibus aqui. E este é o resultado da tinta que tava demorando demais pra sair. Dá uma olhada. Cuidado pra não passar aí sem alguém, hein. Passar. Aí, você tá ferrado, rapaz. Eu acho que agora sai. Basta vir com a espátula, devagarinho, ó. Olha só como ficou bem leve o trampo. Ficou levinho, ó. Olha pra isso daqui. Tá vendo? Ó. Ficou bom demais pra trabalhar agora. Aí, fica fácil, não fica? Olha aí, ó. Aí, é facinho tirar a tinta assim. Moleza.